Olá, eu sou o Edu, esse é o canal Luckfishels, e o mês de novembro é o mês do meu aniversário, então, nada mais legal do que eu ler no mês de novembro o meu gênero favorito, que é fantasia. Então, assim, a maioria dos meus livros da TBR de novembro são livros de fantasia, ou que tem algum elemento fantasioso, algum elemento fantástico. Inclusive, se você quiser ver a minha wishlist ou me enviar alguma coisa, ela tá ali embaixo na descrição do vídeo, junto também com o link do projeto pra você ser apoiador aqui desse canal, e também o meu link da Amazon, né, caso você vá comprar alguma coisa pra você na Amazon, se você comprar pelo meu link, você me ajuda bastante, porque eu ganho comissão. Gente, a minha TBR tá enorme, eu acho que vocês vão gostar bastante. Antes da gente começar, então, curta o vídeo ali embaixo, também se inscreva no canal e ative o sininho. Assim, você recebe as notificações quando eu postar vídeo novo por aqui, porque, assim, ó, a maioria dos inscritos não tá recebendo as notificações quando eu posto vídeo. E pra acompanhar as minhas leituras mais de perto, não esqueça também de me seguir nas minhas redes sociais, são todas arroba luckfishels. Eu voltei agora a fazer lives na Twitch, então me acompanhem lá pela Twitch, porque eu tô sempre fazendo lives de leitura por lá. O primeiro livro da minha TBR, eu já tô lendo aqui, é O Mistério das Irmãs Hollow, que é da Crystal Sutherland. E esse é um livro de mistério familiar, que traz coisas, assim, muito dark. Ele traz um ar super sombrio, é um livro que eu tô gostando bastante, e eu não vejo a hora de trazer um vídeo aqui no canal falando sobre ele pra vocês. Até agora ele me lembrou um pouco, assim, gótico mexicano, sabe esses livros realmente, assim, sombrios, que mexem com coisas sobrenaturais, e assim, muito mistério. Os mistérios são muito estigantes até o momento. Eu quero ler também O Bosque das Coisas Perdidas, da Sharon Shaw, que é a mesma autora de A Maldição do Mar. Essa aqui é uma jacket, o livro, ele tem a capa preta. É essa capa aqui verdadeira do livro. E eu sei que é mais um livro de fantasia, mas eu realmente não sei do que ele se trata, infelizmente. Ou felizmente, né, vai que eu me surpreendo com essa leitura, vamos ver como é que vai ser. O meu clube do livro aqui dos membros do canal vai ler nesse mês de novembro A Casa no Mar Cerúlio, que é este livro lindo, maravilhoso, que tem essa folha de guarda aqui, impecável, marca página, enfim. Um livro incrível da editora Morro Branco, de TJ Klan. E o que eu sei sobre esse livro é que o protagonista, ele cuida de orfanatos, né, ele viaja até os orfanatos pra ver se as crianças estão sendo tratadas bem, se tá tudo certo, se aquele orfanato pode continuar aberto, ou se por algum motivo tem que fechar. E parece que as crianças têm habilidades especiais nesse mundo aqui. Então, uma coisa que com certeza me lembra, né, O Orfanato da Senhorita Peregrini, e ele é um livro único de fantasia. Inclusive, esses dois aqui que eu mostrei antes também são livros únicos de fantasia. Eu tô com bastante expectativa pra Casa no Mar Cerúlio, eu acho que vai ser uma leitura que eu vou gostar bastante. Todo mundo diz que ele tem uma coisa meio filosófica, que os personagens são muito queridos, muito fofinhos, que você se apega a eles, torce por eles. Então, eu realmente tô com muita expectativa pra essa leitura. Se você quiser fazer parte aí do meu clube do livro, se tornar um membro apoiador aqui do canal, só acessar o link que tá ali na descrição e esse link também que tá aparecendo aqui na tela. Outro livro que eu também tô bem empolgado e bem hypado, né, com bastante expectativa, é A Ascensão das Trevas. Ele é o primeiro livro de uma série ou de uma trilogia, eu não sei bem. Eu sei que ele fala de magia, enfim, tem representatividade também. E aqui atrás diz assim, ó, As trevas vão acender. Quem irá sucumbir? Quem irá sobreviver? O livro tem soft touch aqui na capa. Eu acho essa capa muito bonita. É o estilo de capa de livro que me chama a atenção. Estilo de livro de fantasia, que eu vejo numa livraria, que eu vejo na internet, que me dá vontade de ler. Inclusive, a galera recorde me mandou ele, então vai ter resenha desse livro em breve. Ele é um livro grande, gente, não vou mentir. Ele tem mais de 440 páginas. E ele tem mapa também aqui. Ó, aqui tá o mapa dele, tem o mapa atrás aqui e na frente também. Eu não sei a sinopse, eu não li muita coisa, mas tem a ver com As Trevas Chegando e Magia, Mundo da Magia Não Existe, Heróis Mortos, Salões em Ruínas, Coisas de Luz e Trevas, enfim, tô bem empolgado por essa leitura. Se algum de vocês já leu esse livro aqui, me conta aí embaixo nos comentários se vocês já leram, porque eu não vi quase ninguém falando sobre esse livro. Da minha tibiar do mês passado, que eu não li, só comecei, né, temos aqui Em Águas Profundas, que é um livro sobre piratas, um livro sobre magia, que envolve romance aqui com os personagens da capa. E quando eu comecei a ler ele, eu tava gostando. Eu parei de ler porque na época eu tava trabalhando, eu não tava tendo tempo pra ler, mas eu tô bem empolgado pra continuar essa leitura. Eu gosto muito de coisas náuticas, assim, né, coisas que se passam no mar, coisas com piratas. Vocês sabem, né, eu adoro coisas de sereia, enfim, magia e mar, eu adoro. Ele é um livro grosso, parece ter bastante páginas, mas não tem. Ele tem menos de 300 páginas, na verdade, acho que menos de 250, só que a folha dele é bem grossa. Ele também é um livro único de fantasia. A autora tem um outro livro também, único de fantasia, que, se eu não me engano, é Para Sempre, que tem uma capa parecida, até parece que é a continuação, né? Eu acho que eu já tinha falado desse outro vídeo, se eu não me engano. Mas, enfim, tô bem hypado pra esse livro aqui. Tem duas histórias que a gente vai ler lá na Twitch. O pessoal que me acompanha na Twitch, que lê junto comigo, lá nas tardes, nas noites, enfim, vai ler comigo um conto do Gian, que é o mesmo autor de Incrível Galáxia, que eu fiz vlog aqui no canal. Vou deixar o link aqui em cima nos cards pra vocês assistirem ao vlog, que tá muito legal. E esse conto do Gian tem um tema egípcio, e ele ficou gratuito aí no último fim de semana. Eu postei até aqui na aba comunidade do canal, pra quem quiser se baixar ele. E quem quiser comprar o conto é baratinho também. Ele é praticamente uma noveleta, assim, né, porque ele tem quase 100 páginas. E eu vou ler agora com o pessoal no próximo fim de semana na Twitch. Vai ser uma leitura conjunta que eu acho que vai ser muito legal. Aí, a outra leitura conjunta que a gente vai fazer com o pessoal da Twitch vai ser a Escola do Bem e do Mal. A gente vai ler esse livro durante o mês de novembro. E também a gente vai assistir ao filme na Netflix. O filme finalmente estreou. E essa aqui é uma série, né, não é um livro único. É uma série de seis livros, se eu não me engano. E ele é inspirado nos contos de fada, né. O autor aqui, o Soman Chainani, ele é bastante viciado, assim, em contos de fada. Ele adora isso. Então ele reconta as coisas aqui com personagens que vão pra escolas diferentes, né. E personagens que parecem que não pertencem exatamente àquela escola, mas talvez pertencessem à escola oposta. Eu tô curioso pra saber como é que vai ser essa história. Eu tinha começado a ler ele. Eu não lembro onde eu parei. Deixa eu ver aqui. Li dez páginas, enfim. Então eu li bem pouquinho. Eu espero gostar desse livro. Espero gostar também do filme. Disseram que o filme tá bem legal. E vamos ver se eu gosto pra continuar lendo a série. Também quero ler Como Se Fossemos Vilões, que é o livro da leitura conjunta do mês de novembro do Catarse, da Mel. E esse é um livro de mistério com estética da Arc Academia. E que tem muita coisa relacionada à Shakespeare. Os personagens, eles fazem teatro e meio que eles vivem ali essa coisa de Shakespeare, né. Tem várias peças de Shakespeare que passam ali pela história. E eles conversam com relação a isso. Eles basicamente vivem ali como se fosse a vida real. Essas histórias de Shakespeare. Eu nunca li nada de Shakespeare. Então eu tô com um pouquinho de medo de acabar não me adaptando muito bem à leitura. Não curtindo por causa disso. Por perder muitas referências. Mas vamos ver como é que vai ser. É um livro único também. E parece que a escrita é muito boa. Uma outra leitura que eu pretendo fazer, que aí não é uma fantasia, né. É o Fantasma da Ópera. Ele vai ser a leitura conjunta do mês de novembro do Clássico Tube que é o clube de leitura que a Pathy faz, a Patricia Lima, já há muitos anos, né. E ela me convidou pra ler então o Fantasma da Ópera, que é um livro que eu quero muito ler. A gente vai ler na edição da Azahá que é essa da capa que tá aparecendo aí na tela. É um livro que eu não sei muito o que esperar, né. É um livro clássico. Eu gosto bastante de ler livros clássicos. São sempre experiências assim, muito boas. Experiências bem diferentes. Eu realmente espero gostar. Mas eu não sei absolutamente nada sobre o livro, gente. Nunca assisti filme, nunca assisti peça de teatro, nada. Mas vamos ter aí mais um clássico pra coleção. Esse eu vou ler de certeza, né, no mês de novembro porque a gente vai fazer discussão, tudo. Inclusive, se algum de vocês quiser ler com a gente, também participem aí do Clássico Tube. Eu pretendo ler também Sangue e Mel. Sangue e Mel é o segundo livro da trilogia Pássaro e Serpente. Eu li o primeiro livro acho que no começo do ano, se eu não me engano eu gostei muito, muito, muito. E eu vou ler ele, fazer um buddy reading com a minha amiga Tiffany. O primeiro livro era uma história onde a gente tinha um Animist to Lovers que também traz muita magia. Tem aquela coisa de igreja versus bruxa, sabe? Eu tava gostando muito. Eu amei o primeiro livro além de que o livro é muito, muito divertido então eu tô com altas expectativas pra essa continuação. Tomara que ele faça jus às minhas expectativas e que ele seja ainda melhor que o primeiro livro, né. Eu tô realmente muito hypado por essa história. Eu não dava nada pelo primeiro livro. Eu comecei a ler assim, sem saber o que esperar. Só sabia que tinha bruxas. E eu só me surpreendi, gente a protagonista, ela é incrível. Ela é muito engraçada. Além dela ser debochada e abusada. Enfim, eu tô muito muito empolgado pra isso aqui. E por fim e o mais importante, né. Estou aguardando aí a editora Galera Record me enviar o livro da noite da Holly Black. Independente do livro da minha tibiar que eu esteja lendo, quando chegar o livro da noite, eu vou parar tudo pra ler dele. Porque, né, Holly Black é minha autora favorita. Eu tô muito, muito empolgado, muito hypado pra esse livro. Ele é o primeiro livro de uma duologia onde a gente tem um universo ali que as pessoas conseguem manipular as sombras. Elas conseguem mexer nas sombras delas, por exemplo. A pessoa tem uma sombra normal e ela pode alterar a sombra pra que tenha asas. E isso dá a ela a capacidade de voar. E tem como se fossem classes dessas pessoas que manipulam as sombras, né. Cada uma manipula de um jeito diferente. Como se fossem clãs ali. Como se fossem pombas, eu ia dizer. São seres humanos que manipulam as... Mas todos são seres humanos que manipulam essas sombras. E eu sei que é um livro que vai ter mistério. É um primeiro livro de fantasia adulta da Holly Black. Então eu tô, assim, muito empolgado pra saber como que ela foi se aventurar nesse novo, né. Nessa coisa mais adulta, mais madura. Torcendo muito pra Holly me surpreender, como ela sempre faz nos livros dela, né. Que tem ainda aquele ar creepy, aquele ar bizarro da escrita dela. E que tenha personagens cativantes e que sejam imprevisíveis e impressionantes como são nos outros livros. E, claro, eu vou trazer um vídeo muito especial sobre esse livro aqui pra vocês. Esses livros aqui e também os e-books que eu mencionei pra vocês vão ser, então, a minha tibia do mês de novembro. Praticamente todos aí fantasia. Tô muito, muito empolgado pra ler meu gênero favorito. Vamos ver se eu vou conseguir ler tantos livros assim porque tem muitos trabalhos da faculdade, coisas de estágio, provas, enfim. Mas eu vou tentar intercalar tudo e ler bastante, trazer bastante conteúdo aqui pra vocês sobre essas fantasias. E lembrando, sim, né, que meu aniversário, 27 de novembro, o estilista tá ali embaixo. Se vocês gostaram desse vídeo, clique em gostei ali embaixo, se inscreva no canal e ative o sininho assim você recebe os vídeos novos aqui do canal. Minhas redes sociais, né, mais uma vez falando, são todas arroba luckfishers e não deixe de acompanhar as minhas lives de leitura lá na Twitch. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!